importante recebi a foto aí, Zardo Belchior de Cafu ai meu Deus do céu nesse nosso momento de crise encontramos a irmã Rafaela conhecida como Rafinha uma ex-freira franciscana que passou a vida alternando-se entre absorver a sabedoria indígena e ajudar os pobres pelas favelas do Brasil vivia em Gravatai região metropolitana de Porto Alegre e estava tão distante dos problemas da exploração da vida privada da mídia e do show business que sequer tinha ouvido falar de Belchior antes de ele passar por sua vida franzina com cabelo liso acima do ombro e um sorriso angelical dominava a técnica de reiki e era especialista em fitoterapia atendendo de graça os pobres daquela era a área prejudicada pela expansão urbana desenfreada fomos encontrá-las em uma igreja franciscana muito simples a chamada comunidade São Francisco de Assis cercada por conjuntos habitacionais que ofereceram vários tipos de assistência aos moradores carentes da região uma dezena de doentes aguardavam uma fila para ser atendida por ela em um consultório improvisado em uma sala de aula esperamos com um deles até o final da tarde e ela nos recebeu sorridente estimulando que continuássemos o trabalho ordinário que fosse o mistério da trajetória do músico e de suas motivações pessoais era algo que merecia ser esclarecido a conversa com Rafinha foi importante ela conhecia bem a parte seguinte daquela saga vocês vão fazer um trabalho maravilhoso sobre uma pessoa muito importante a senhora tem algum palpite sobre a busca dele por esse caminho? não tenho palpite mas pelos palpites que escuto todos os dias nos meus atendimentos acho que foi uma paixão por Edna? é uma paixão muito grande as mulheres que tem a fisionomia como a dela são muito sedutoras ela foi apaixonada ela foi apaixonada pelas músicas dele depois por ele então eu acho que ele também se apaixonou ainda atordoados com a publicação da sua história na internet Belchiora e Edna continuaram vagando pela capital gaúcha a denúncia de seu paradeiro fornecia munição a todos os inimigos mais do que nunca o casal precisava se esconder numa tentativa desesperada bateram na porta de César Martins novamente mas ele não estava em casa e soube depois por sua vizinha dali foram buscar refúgio na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul onde havia uma comissão de direitos humanos atuante que receberia denúncias de perseguição e violência não conseguiram ali um apoio institucional mas um dos funcionários da casa compadecido com a história encontrou um abrigo seguro para a dupla ele tinha uma irmã viúva e gostureira que morava sozinha em uma casa modesta de um conjunto habitacional na cidade de Cachoeirinha vizinha de Gravataí na região metropolitana de Porto Alegre um lugar pobre mais discreto onde ninguém vigiava as pessoas que entravam ou saiam e cuja vizinhança certamente já acolheu mais de um foragido gente é insana essa história é insana parece mentira o protetor do casal pediu a irmã um abrigo por 15 dias contou que era um artista famoso que estava sendo perseguido pelas emissoras de TV por dívidas que deixou no Uruguai e por outras razões que não adiantava lhe explicar naquele momento como ela ganhava a vida costurana para a vizinhança e não teria dinheiro para mantê-los nesse período o irmão se responsabilizou em levar mantimentos era uma casa de dois quartos com janelas voltadas para a rua e quase sem quintal a dona montou uma cama de solteiro no quarto onde ficava a máquina de costura e desimpediu o outro para receber o casal depois de 15 dias o irmão voltou perguntando se eles poderiam ficar para mais 15 e o pedido se renovou outras três vezes outras vezes para o desespero da costureira tão pouco acostumado a esse ambiente de filme policial a residência não oferecia comodidades e o casal passava quase todo o tempo dentro do quarto foi uma experiência próxima ao cativeiro as refeições eram modestas e o café da manhã restrito um pouco de leite e café um pão com manteiga não recebiam visitas e pela tarde empeirava o silêncio entrecotado pelo ruído insistente da máquina de costura a televisão cheia de interferência dava um panorama do mundo lá fora de quando em quando alguma motocicleta com escapamento cerrado passava pela rua distribuindo um ronco estridente desagradável durante a noite Edna enrolava o companheiro com panos e chalés para que ele pudesse sair na janela era um pouco de ar da rua que ele precisava podia respirar nesse período Belchior adoeceu falou-se em pedra nos rins ou de algo ou de algum distúrbio no estômago de origem emocional como não poderiam procurar o médico com receio ainda de serem descobertos o problema foi tratado com ervas medicinais que a costureira pegava na igreja o músico também sofria tonturas e variações repentinas de pressão pela primeira vez nessa jornada ele mostrava-se silencioso e abatido procurado pela polícia perseguido pela imprensa sensacionalista e agora doente confinado num quarto pouco sorria e carregava todo o tempo um ar de sofrimento irmã Rafinha o descreveu a gente sempre a gente sente a luz das pessoas e a dele eu percebi que estava apagada havia uma tristeza no olhar Edna mantinha-se como um cão de guarda atenta a cada movimento fechando todas as janelas desconfiava dos vizinhos eles já estão de olho no Belchior suspeita fora de propósito pois ninguém ali poderia imaginar que o músculo famoso estivesse escondido no meio daquele casebre a produtora inflamava-se ao falar sobre a TV Globo segundo ela uma emissora poderosa responsável por inventar a história da dívida no Uruguai que poderia mandar matar e quem quer que eles estavam e de quem eles estavam fugindo a humilde costureira com sua rotina prosaica entre a novela a igreja e a máquina de costura não sabia o que fazer com aquele casal tão importante e complicado tinha receio do cenário policial que se formava à sua volta não podia receber visitas pois os hóspedes não gostavam da presença estranha e esgotar o repertório de justificativa aos seus amigos e parentes embora o irmão trouxesse mantimentos nem sempre a comida era o suficiente decidiu pedir ajuda a Rafinha ela foi visitar o residente algumas vezes ouviu o casal conversou com Belchior o músico falava de certa mágoa do abandono dos amigos do sofrimento por achar que sua ex-mulher e filhos não o queriam mais dizia que deixara para trás divas impagáveis e tinha receio de voltar Rafinha tentou encorajá-la e prometeu ajuda contatou um padre franciscano responsável por proteger militantes de esquerda na época da ditadura e ofereceu um abrigo mais confortável Edna recusou a gente nunca sabe onde está pisando vamos deixar como está o casal continuava precisando de assistência jurídica para acompanhar os processos em São Paulo e tentar reverter o pedido de prisão para isso Rafinha decidiu recorrer a outra amiga a francesa Anne Mary Benedette Crosweil uma ex-combatente que passou por El Salvador durante os anos de guerra civil onde educava os filhos de guerrilheiros chegou a ser perseguida como terrorista pela inteligência americana voltou para a França lutou com os indígenas do México mais tarde encantou-se por Luiz Itamar um brasileiro que sofria de doença degenerativa e já estava tretraplégico casou-se com ele e veio para o Brasil para trabalharem juntos num centro educacional para jovens carentes ele morreu ela continuou tocando sozinha o centro infantil juvenil Luiz Itamar que fica na cidade de Cachoeirinha algumas quadras de onde Belchior se escondia Anne Mary também nunca tinha ouvido falar do músico mas ao conhecê-lo identificou-se imediatamente com sua personalidade ele era defensor do ser humano de uma vida digna uma vida com liberdade começou a me contar um pouco de sua batalha e o que mais me chamou atenção foi o seu humanismo não era alguém que cantava para ganhar dinheiro mas para encantar as pessoas um tipo de militante através da música fiquei triste ao vê-lo assim perseguido Belchior já estava se recuperando prometeu que voltaria a cantar e faria um show em benefício do centro educacional de Cachoeirinha projeto em que a francesa acreditou com muito entusiasmo mas que nunca saiu do plano das ideias ela contou ela consultou sua agenda telefônica e ligou para um amigo Jack Stavra Afoncin procurador aposentado do estado advogado do movimento sem terra MST com a vida devotada a causas sociais humanitárias aquele era um homem certo para ajudá-los pediu que arrumasse as malas e o levou o casal ao escritório de Afoncin a costureira estava livre daquele peso e nunca mais quis saber do casal recusou-se a nos receber proibiu qualquer amigo de citar seu nome queria a maior distância possível daquela história tão traumática em sua vida de citar seu nome